Vamos, então, iniciar o primeiro painel do dia. Novamente apresento o senhor Paulo Capelotto, da Investe São Paulo, para coordenar os trabalhos. Vamos recebê-lo. Nossos convidados, senhora Sônia Regina Perillo, senhor Nelson Marconi, senhor Walter Barelli, e, com a palavra, o nosso mediador, senhor Paulo Capelotto. Bom dia a todas, bom dia a todos. A ansiedade foi tão grande que nós subimos sem ter nos convidado, sem o mestre de cerimônia nos ter convidado. De toda sorte, eu vejo que o evento, patrocinado pela própria Secretaria de Gestão, na verdade, é um segundo congresso, com o apoio das entidades já mencionadas, e mais toda a gestão feita pela FIA demonstram a qualidade do trabalho ou dos trabalhos nesses três dias. Eu desejo cumprimentar o secretário de gestão, doutor Zavizaia, e o faço cumprimentando a Ivani, o Tiago e todos os membros da equipe da UCRH. Nós tivemos algumas possibilidades de encontro, inclusive por conta do que a Investe São Paulo pratica, e tentou praticar neste ano, a partir de um decreto do governador Geraldo Alckmin, criando o Conselho Paulista de Competitividade, Compete São Paulo, e tivemos um parceiro, ou parceiros de estirpe, na pessoa da Ivani, do Tiago e de toda a equipe da Secretaria de Gestão. Meus cumprimentos. É evidente que a FIA também proporcionará todo o apoio ao evento, e o número de pessoas que aqui se encontram já demonstra o sucesso deste segundo congresso. Mais do que isso, os nossos convidados para esta mesa também demonstram o interesse do Estado de São Paulo em fazer reflexões sobre os nossos próximos anos relacionados à gestão de pessoas. Prefiro gestão de pessoas do que a palavra recursos humanos. Duas palavras mais, porque senão vou falar mais tempo do que os nossos convidados. A única pessoa da minha família inteira que é funcionário público sou eu. Aliás, eu me aposentei em abril do ano passado, depois de 33 anos na Procuradoria, e, como certas pessoas até comentaram em relação ao que é o salário, eu fiz o que mais gostava na vida e ainda me pagavam para fazer o que eu trabalhava. Diante de uma série de situações, eu cheguei à Investe São Paulo, que é uma das apoiadoras, e a Investe São Paulo, embora vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela tem características próprias, em virtude até mesmo de ser caracterizada ou ter natureza jurídica de um serviço público autônomo. Uma outra realidade, uma outra vida, e, dentro da Investe São Paulo, percebe-se, como em outros tantos sítios da própria administração pública do Estado, a capacidade nossa. Às vezes, nós pensamos que somos ilhas, ou verdadeiros oásis num deserto, mas, na realidade, o governo do Estado de São Paulo tem conseguido, desde as últimas administrações, tem conseguido demonstrar para ele próprio as realizações no campo, inclusive, da gestão de pessoas. Nós vamos falar, na manhã de hoje, sobre o tema Impacto das transformações econômicas e demográficas em custos no mercado de trabalho e para o ingresso no serviço público. E teremos a participação do professor Nelson Marconi, que é economista, coordenador do curso de graduação da Escola de Economia da FGV, aqui em São Paulo, professor da PUC de São Paulo e de pós-graduação da FGV. Da mesma forma, teremos a participação da professora Regina Perillo, graduada em Estatística, mestre em Demografia, analista de projetos de gerência de indicadores de estudos populacionais da Fundação SEAD. E o professor Walter Barelli, economista, professor da Unicamp, deputado federal, ministro do Trabalho, secretário de Estado e membro do Conselho Construtivo da BRH São Paulo. Antes de passar a palavra pela ordem ao doutor Nelson, depois à professora Sônia e depois ao professor Walter, eu só gostaria de lembrar um acontecimento que teve curso, talvez, na minha infância, primeira, segunda infância e adolescência. O papagaio dos meus avós paternos me ensinou uma música que, na realidade, até hoje, de tão forte, ela cala na minha memória. Eu não vou, só vou sofrer o ridículo de tentar falar sobre a música e não cantá-la. Mas dizia algumas estrofes, como Maria Candelária é alta funcionária, saltou de paraquedas, caiu na letra O. Maria trabalha, trabalha, que dá dó. A uma vai ao dentista, as duas vai ao café. As três vai à modista, a quatro assina o ponto e dá no pé. E depois acabava a música, que grande vigarista que ela é. Eu nem repito o que o papagaio falava, evidentemente, e cantava a música inteira, insisto para não ser ridículo. Nesses 33 anos que eu trabalhei no Estado, poucas Maria Candelárias eu vi, podem ter certeza. E, como foi lembrado anteriormente, nós trabalhamos, ainda que tenhamos que ter todas as técnicas para gerir pessoas, nós trabalhamos com a fragilidade dos seres humanos que nós somos. E, por quanto, ou por conta disso, ou por consequência, nós temos todas as dificuldades para imaginar, num universo de 800 mil pessoas, as agruras, quais são os problemas pessoais que cada um de nós, dentro da sua seara, acaba enfrentando. É evidente que essa música só serve como contexto, além de tudo, em situações, desejo imaginar absolutamente excepcionais, e um foro como esse vai proporcionar todas as reflexões necessárias para que nós possamos, inclusive, retirar a peste de maus trabalhadores que, normalmente, o funcionário público tem. Antes de terminar, mais do que tudo, nós, funcionários, prestamos serviços aos públicos. E houve uma mudança tal que nós já estamos começando a imaginar que teremos que ser os melhores prestadores de serviços. E, insisto, nesses oásis que existem no Estado de São Paulo, e, certamente, em outros cantos, principalmente relacionados à gestão de pessoas. Se nós temos recursos financeiros, recursos econômicos, nós temos que permitir que as pessoas também trabalhem para prestarem serviços, como ocorre na Secretaria de Gestão, como ocorre em outros foros, como, por exemplo, no próprio Poupa Tempo. Eu vou passar, de imediato, a palavra ao doutor Nelson Marconi, que terá 20 minutos. Eu espero que ele demore muito mais do que isso, e cada um dos nossos convidados, porque é uma oportunidade ímpar para que nós ouçamos a respeito deles o que o tema da manhã de hoje permite que eles falem. Uma observação final, e agora é final mesmo, a professora Sônia Regina, num artigo, escreveu sobre a trajetória da urbanização paulista, e já deixo para ela uma indagação relacionada à alteração da demográfica no Estado de São Paulo. Até 1980, nós tínhamos, antes disso, uma base rural grande e uma base urbana pequena. De 1980 para frente, hoje nós chegamos a uma base territorial urbana de mais de 80% de pessoas nas cidades, e a rural de menos do que 15%, ou menos do que 20%, aproximadamente 15%, trabalhando no campo. Nós absorvemos uma mão de obra tremenda, evidentemente, em virtude dessa mudança ocasionada por vários fatores, certamente os professores economistas terão maior qualidade para falar a respeito deles. Uma boa jornada para todos. Convido o professor Nelson, a Sônia. Na realidade, me desculpem, eu, como quase bom cavaleiro, iria chamar a professora Sônia, mas está escrito assim, o mediador faz uma breve fala sobre o tema, desculpem, não fui breve, e apresento os palestrantes pela ordem, professor Nelson, professor Assônia e professor Walter. De toda sorte, eu preferiria chamar a professora Sônia como o faço agora. Muito obrigado. Alô? Bom, muito bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, em nome da Fundação SEAD, a oportunidade de participar desse congresso com vocês e poder trazer algumas reflexões dos estudos que nós estamos desenvolvendo na Fundação SEAD, no âmbito demográfico. Eu separei para esse fórum de discussão, selecionei alguns indicadores que vão possibilitar com que a gente acompanhe as tendências recentes do crescimento da população do Estado de São Paulo até o ano de 2010, e também achei oportuno trazer as informações sobre as projeções populacionais que foram elaboradas pela Fundação SEAD até o ano de 2050. Eu acredito que, principalmente para esse debate, seja de grande relevância esses resultados das projeções de população, porque elas acabam sendo o denominador para que a gente dimensione vários indicadores sociais e econômicos, como também elas vão contribuir para o monitoramento das políticas públicas e para o dimensionamento também além das demandas do setor público. Bom, eu vou tentar mostrar, até de uma forma didática, que são muitos números, aí eu separei algumas informações para a gente destacar, e, provavelmente, os nossos colegas economistas, em cima dessas informações, vão até contextualizar um pouco mais do ponto de vista econômico. Então, eu trago para vocês um pouco do conhecimento demográfico acerca desses indicadores. Bom, essa tabela, não sei se está nítida para todo mundo, ela é cheia de dados, mas, de qualquer forma, eu vou tentar destacar as coisas mais relevantes para esse seminário. É uma tabela que nós conseguimos fazer o acompanhamento da evolução da população segundo os componentes do crescimento demográfico. Então, os dados que estão em preto, eles representam as tendências do crescimento da população de 1970 até 2010. E as informações em vermelho se referem aos resultados das projeções de população feitas pela Fundação SEAD. Então, nós temos o resultado da população, que é uma informação que vem de cada censo demográfico, a cada década. A outra coluna se refere ao crescimento absoluto da população, que seria a diferença entre o crescimento entre duas décadas. E a próxima informação, o saldo vegetativo anual e o saldo migratório anual, eu gostaria só de fazer alguma consideração. Esse saldo vegetativo, na verdade, é o que a gente chama de crescimento natural da população. Seria a diferença entre os nascimentos e os óbitos. Para o Estado de São Paulo, essa informação é possível, porque a Fundação SEAD, ela recebe, mês a mês, informação de todos os cartórios do registro civil. Então, eles dão conta de todas as informações sobre nascimentos e óbitos. Aí, a Fundação SEAD, ela conta com um sistema de estatísticas vitais que faz o processamento e a sistematização dessas informações. De modo que, para cada década, a gente consegue acompanhar qual foi o componente vegetativo, a diferença entre os nascimentos e óbitos. E, por diferença do crescimento da população, nós temos a resultante, que é o saldo migratório, que seria o número de imigrantes menos os imigrantes em determinada década. As próximas informações se referem para cada um desses componentes, o vegetativo e o migratório, qual que é a participação de cada um desses componentes no crescimento da população em cada uma das décadas. E a última informação seria relativa às taxas de crescimento da população. Eu chamo a atenção, inicialmente, às taxas de crescimento da população que, até os anos 70, o estado de São Paulo apresentava elevadas taxas de crescimento de população, chegando na década de 70, a apresentar uma taxa de 13,5% ao ano. A partir daí, a gente pode verificar, pela última coluna, uma desaceleração do ritmo de crescimento da população paulista. A que se deve essa desaceleração? Nós temos, a partir dos anos 80, uma redução dos níveis da fecundidade, um aumento da longevidade da população e uma redução da migração para o estado de São Paulo. Então, a interação desses três componentes fazem com que o ritmo da população paulista cada vez se desacelere, a ponto de, na última informação censitária, entre 2000 e 2010, o estado de São Paulo conta com um crescimento de apenas 1,1% ao ano. É a menor taxa de crescimento do estado nos últimos 50 anos, e também, pela primeira vez, o estado de São Paulo apresentou um crescimento menor que a média do país. Então, esse é um dado importante para a gente já começar a pensar as tendências prospectivas. Com relação às informações que estão pontuadas em vermelho, elas são produto de uma metodologia que nós chamamos de componentes demográficos. Na verdade, é um método analítico que possibilita para cada um dos componentes de crescimento da população, a fecundidade, a mortalidade, a migração, nós elaborarmos hipóteses de crescimento futuro para cada um desses componentes. E, como resultado dessa elaboração de hipóteses, visando, vendo as tendências passadas de cada um desses componentes, nós temos que, em 2050, o estado de São Paulo terá uma população da ordem de 47,2 milhões de pessoas. E nós podemos observar que a taxa de crescimento a cada vez reduz mais a partir de 2010, chegando no último momento da projeção, entre 2040 e 2050, é uma taxa de crescimento negativa. E uma outra coisa que eu queria destacar também, quando nós olhamos o saldo vegetativo, para a última década, nós observamos que, pela primeira vez, nós temos um saldo vegetativo negativo. Traduzindo, isso quer dizer que o estado de São Paulo vai ter um maior número de óbitos do que nascimentos nesse período. E outra coisa também que eu gostaria de pontuar é com relação... Quando nós olhamos essa desaceleração no ritmo de crescimento da população, ela está associada ao que acontece com os componentes do crescimento. Então, um dado muito marcante, quando nós olhamos o saldo migratório anual da população, entre 70 e 80, nós tínhamos que o estado de São Paulo tinha um saldo de 308 mil pessoas ao ano. Esse saldo, agora, entre 2000 e 2010, ele é de 47 mil pessoas ao ano. Então, nós vemos que praticamente reduziu um sexto o volume da migração no estado de São Paulo. Se a migração contribuía com 42% do crescimento do estado, atualmente ela contribui com 11%. Então, isso já fez com que o estado de São Paulo perdesse essa força. Mesmo assim, eu acho que é importante a gente resgatar um pouco dos estudos que nós temos desenvolvido. Isso não quer dizer que o estado de São Paulo não tenha mais um grande poder de atração para receber os migrantes, mas ele atrai e expulsa de uma forma mais acentuada, de tal forma que o saldo migratório resultante dos imigrantes, menos imigrantes, acaba sendo bem menor do que nas décadas passadas. Acho que com relação a essa tabela. Essa outra informação, na verdade, seria um acompanhamento da população do estado de São Paulo, de 2000 até 2050, por períodos quinquenais, e as taxas de crescimento. Aí, nessa tabela, eu destacaria que o ritmo de crescimento da população do estado, ele já passa a ser negativo a partir do primeiro quinquenio, 2040, 2045, e ele continuará negativo entre 2045 e 2050. E uma outra informação também que eu acho que vale a pena ressaltar, que a população do estado de São Paulo tenderá a crescer até 2040, e depois ela vai, de uma forma inédita, começar a encolher. de tal forma que, em 2050, nós teremos 47 milhões e 200 mil pessoas, ou seja, 400 mil pessoas a menos do que tínhamos em 2040. Essa é uma informação importante também para a gente pensar futuramente a implicação desse perfil da população. Essa informação diz respeito à evolução da população segundo alguns grupos etários selecionados. Então, a gente vê que essa curva verde representa como está evoluindo de 2000 a 2050 a população menor de 15 anos. Então, a gente vê que ela tem uma tendência crescente. Por outro lado, a curva vermelha se refere à população com mais de 60 anos. E é interessante ver que, por volta de 2025, o estado de São Paulo tenderá a ter mais idosos do que crianças. E a curva azul, a de 15 a 59 anos, que ela mostra um certo crescimento, depois uma estabilização, e, a partir de 2035, essa população potencialmente ativa do estado de São Paulo, ela tenderá a decrescer até o final do período da projeção. Essa informação se refere também à população por alguns grupos etários, para que a gente veja a tendência. Então, os grupos menores de 15 anos e de 15 a 29 tendem a diminuir em termos absolutos o valor dessa população ao longo do período da projeção. E, em contrapartida, nós temos um grande crescimento, lá no final, do grupo de idosos. Praticamente, a população de idosos, ela triplica entre 2010 e 2050, e nós chegaríamos, em 2050, com uma população de cerca de 14 milhões de pessoas com mais de 60 anos. E, novamente, uma outra informação a respeito das taxas de crescimento da população para esses mesmos grupos, onde a gente vê que a população de menos de 15 anos, desde o ano 2000, já vem apresentando taxas de crescimento negativas, e, ao contrário, a população de 60 anos e mais, embora venha reduzindo o ritmo de crescimento, ela ainda apresenta uma taxa de crescimento populacional expressiva até o período de 2040, 2050. Aí é uma informação que eu tentei representar a participação de cada um desses grupos populacionais, no total da população. Então, a gente vê, a primeira informação, embaixo, representa a participação do grupo menores de 15 anos, que é nitidamente decrescente. Logo em cima, nós temos a participação do grupo de 60 anos e mais, que a gente vê também como aumenta a participação da população idosa no total de população. E, no meio, está representada a população em idades ativas, de 15 a 59, que a gente vê que, ao longo do período da projeção, ela também vai perdendo peso na população. Por fim, a representação de todos, as tendências de todos os componentes do crescimento da população acabam resultando nas pirâmides etárias por sexo e idade. O que a gente pode ver? Se a gente olhar as pirâmides para 2010, 2030 e 2050, é nítido que existe um estreitamento da base dessas pirâmides, em consequência da redução da fecundidade ao longo do tempo. Por outro lado, quando a gente vê o topo da pirâmide, cada vez vem aumentando mais, que é uma consequência do envelhecimento da população. E dá até para chamar a atenção, em 2050, como esse envelhecimento acaba tendo maiores proporções. As mulheres envelhecem muito mais que os homens por conta da menor mortalidade. E os grupos... Volta. Não, vai voltar. E os grupos nas idades economicamente ativas, eles acabam sofrendo um estreitamento também, quando a gente avalia de 2010 para 2050. Isso como consequência também da menor entrada de imigrantes no estado de São Paulo, acaba afetando principalmente essas idades ativas. Antes de falar dessa informação, eu gostaria muito de agradecer à Secretaria de Gestão Pública, principalmente ao Tiago, que nos apoiou fornecendo algumas informações do recadastramento dos servidores públicos, para que a gente pudesse avaliar um pouco nessa linha de tendências, qual é a tendência dos servidores públicos no estado de São Paulo. Então, nós temos informações que são para o mês de junho de 2003 até o mês de junho de 2013. Então, nós vemos claramente, pela essa curva representada em verde, que o número de servidores públicos do estado de São Paulo, ele cresce cerca de 10% ao longo desse período. Ele passa de 613 mil pessoas para 669. E o que é importante destacar, em todo momento, a curva vermelha representa os servidores públicos, que são as mulheres, e azul, os homens. E a gente vê nitidamente, em todo o período, um predomínio das mulheres servidores públicos em relação aos homens. Essa outra informação, eu obtive através da RAIS, ela se refere à população de 18 a 59 anos, e a gente pode ver rapidamente o perfil da população de servidores públicos estaduais, que se concentra principalmente, no ano 2000, na faixa entre 30 e 49 anos. E, em 2011, a gente já vê que estende um pouco mais. Nós temos uma concentração, tanto homens quanto mulheres, de servidores públicos, na faixa de 30 até 64 anos. Principalmente nas mulheres, que são as barras vermelhas, a gente vê um grande crescimento nesse último grupo, entre 50 e 64 anos, na participação dessas mulheres. Essa outra informação também foi feita com base no cadastro da RAIS, também envolve as pessoas de 18 a 59 anos, e foi um momento que deu para comparar como é que evoluem esses servidores públicos segundo o sexo e grau de instrução. Então, eu trouxe as informações para 2000 e para 2011, e a gente vê rapidamente, porque o meu tempo já está um pouco esgotando, que um predomínio dos servidores públicos, eles têm mais grau de instrução, médio completo e superior completo. Então, eles quase não se concentram nas faixas com menor instrução. Isso tanto para homens quanto para mulheres. Um outro dado que chama a atenção também é nítida a superioridade da educação da mulher servidora pública quando comparada aos homens. Só para ter uma ideia, em 2011, 59,5% das mulheres tinham um grau de instrução superior completo, contra 42% do homem. Essa realidade é bem parecida também com os dados de 2000, nós temos 35 contra 27. E uma outra informação também que a gente pode conseguir desse gráfico é que existe um aumento da escolaridade entre 2000 e 2011, e isso se dá tanto para os homens quanto para as mulheres. Essa informação também é sobre grau de instrução e sexo, só que ela faz uma comparação como isso se manifesta na população trabalhadora total do Estado de São Paulo, entre 18 e 69 anos, e a população da RAIS, de servidores públicos. Aí a gente vê também, é claro, que existe uma maior escolaridade dos servidores públicos quando comparada à escolaridade da população total. Isso é visível nos homens e é visível nas mulheres. E uma outra informação também, se nós pegarmos a razão de sexo, que significa a relação entre o número de homens por mulheres, ela é muito maior na população trabalhadora total quando comparada à população de servidores públicos. Nos servidores públicos, a gente tem cerca de 77 homens para cada 100 mulheres. E, na população total, nós temos 137 homens para cada 100 mulheres. Agora eu vou tentar fazer rapidinho, porque o meu tempo está esgotado. Só um resumo dos pontos que eu achei que vale a pena destacar mais. Um pouco falar que essas projeções, elas acabam sinalizando mudanças importantes no perfil da população paulista, principalmente na estrutura etária, e que elas vão ter rebatimentos importantes no mercado de trabalho, na demanda para o setor público, na educação, em várias esferas da vida social. E uma outra informação é essa, que a população do Estado começará, de forma inédita, a encolher e perderá mais de 400 mil pessoas entre 2040 e 2050. A população com mais de 60 anos triplicará e passará a representar 30% da população paulista. Em 2050, nós teremos cerca de 14 milhões de pessoas com mais de 60 anos no Estado de São Paulo. O grupo com menos de 15 anos, em função da redução dos níveis de fecundidade, ela apresentará uma redução de mais de 2,2 milhões de pessoas ao longo do período da projeção. A população em idade ativa, ela apresentará uma redução de 1,1 milhão de pessoas ao longo do período da projeção. E é em cima dessa informação que nós vamos ter que pensar as demandas no setor público com uma população em idade ativa apresentando uma redução ao longo do tempo. Quer dizer, no momento, nós ainda vivemos um momento que nós chamamos de janela de oportunidade. A gente tem um grande contingente de população em idade ativa para ser absorvido pelo mercado de trabalho. Só que isso vai começar a se inverter por volta de 2030, 2035, quando nós vamos ter uma escassez de mão de obra. Nós vamos ter um mercado de trabalho dinâmico e uma mão de obra bastante escassa. Eu acho que era isso em linhas gerais que eu gostaria de destacar. E agora eu passo a palavra aos meus amigos para mostrar as tendências. Pela ordem, eu vou chamar o professor Nelson. Ordem alfabética, assim eu não tenho problema de errar. E eu solicito que aqueles que forem fazer indagações, que coloquem o e-mail, assim, se não for possível atendermos a todas as questões, nós encaminharemos aos palestrantes, que farão a gentileza, já estou assumindo o compromisso por eles, de responderem a vocês depois. Muito obrigado. Professor Nelson. Bom dia a todos. Eu queria agradecer, primeiro, o convite feito pela Unidade Central de Recursos Humanos, a pessoa da Ivani e pela FIA, para participar aqui desse evento, um evento com grande gestão de pessoas no setor público. Eu fiquei aqui impressionado com a quantidade de pessoas que tem no público. Então, se mostra a relevância desse tema dentro da administração pública. Eu acho que ele é realmente muito importante. E ele é importante não só para a administração pública, mas ele é importante para o Estado e para o país como um todo, porque, em última análise, em última instância, as pessoas é que vão fazer, é que fazem a administração pública. São os funcionários, são os servidores que vão efetuar as atividades, formular as políticas, executar as políticas. Então, aqui está boa parte, digamos, eu acho que do grupo de pessoas que cuida desse tema dentro da administração pública estadual. E eu queria enaltecer para vocês, ressaltar a importância que é esse trabalho que vocês fazem. Bom, então, vou falar um pouco das características do mercado de trabalho no setor público paulista. A minha abordagem é fortemente baseada nas comparações salariais, que é o tema que eu venho trabalhando ao longo de vários anos. Mas eu vou falar, logicamente, não só disso, a parte mais numérica, vou me ater a esse tema. E a parte, depois, eu vou comentar vários aspectos de política de curso humano, etc., que estão ligados a esse aspecto aqui. Bom, A introdução da colega da SEAD aqui foi muito boa, porque ela falou de um aspecto que, para quem estuda desenvolvimento econômico, e vem estudando muito macroeconomia, como é o meu caso, e mercado de trabalho, que a gente vê que no Brasil houve uma mudança muito forte, não só em São Paulo, mas essa mudança que ela mostrou, é uma mudança que ocorreu não só em São Paulo, mas tem ocorrido no Brasil como um todo, que é a mudança nesse perfil demográfico, de uma tendência ao envelhecimento da população, uma diminuição da participação da população mais jovem e uma maior participação da população mais idosa. Isso aí tem em função de mudança na taxa de natalidade, enfim, tudo isso que a Sônia já falou aqui. E isso, do ponto de vista econômico, tem um impacto muito grande, porque acaba com uma tendência que existe no Brasil, e em outros países, que é o que a gente chama de oferta ilimitada de mão de obra. Tanto no Brasil como em outros países, você tem uma oferta muito grande de mão de obra, de baixa qualificação, e que também, dada a sua quantidade, a quantidade dessa mão de obra, você tem uma, tinha até alguns anos atrás, uma condição precária, muitas vezes, de trabalho, um salário reduzido, e uma disponibilidade muito forte, maior do que a procura, do que a demanda por parte das empresas, por parte do governo de mão de obra. Essa tendência mudou. Então, isso tem um impacto, tanto no mercado de trabalho, porque muda a questão da oferta de mão de obra, muda os salários, muda o emprego. Os três níveis de governo no Brasil têm investido mais na área de educação, então, isso também tem mudado a qualificação da mão de obra, como ela mostrou também. Isso é um forte impacto sobre o mercado de trabalho, mas mais do que isso. Além do impacto no mercado de trabalho, você tem um impacto sobre a composição dessa força de trabalho. Por quê? Porque, da força de trabalho que você precisa, porque, se realmente você vai ter uma mudança demográfica tão forte como essa no estado de São Paulo, que foi ressaltado aqui, para os próximos anos, pela Sônia, que tipo de servidor a gente precisa ter? Que tipo de atividade a administração pública vai fazer? Então, provavelmente, a administração pública vai precisar se preocupar mais com ter políticas voltadas para os idosos, vai continuar se preocupando com a juventude sempre, mas, talvez, com uma quantidade de serviços menor do que é hoje, porque a população jovem tem que diminuir. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Isso é o que a gente chama de planejamento da força de trabalho, porque, há alguns anos, a gente vem insistindo que a administração pública tem que ter esse tipo de instrumento. Não só aqui em São Paulo, mas em outros governos, a gente vê ainda o uso muito pouco disseminado desse instrumento, mas essa aqui já é uma informação muito rica, muito importante, para se pensar em termos do que vai ser a administração pública no futuro. Bom, mas eu vou, então, falar um pouco das características do mercado do setor público paulista, comparar um pouco os salários aqui com os outros níveis de governo, com outros estados e tal, não sei o quê, para a gente ver como é que está a situação de vocês e fazer algumas observações em cima disso. Então, os objetivos aqui dessa apresentação são, primeiro, comparar os níveis salariais praticados nas diversas regiões metropolitanas, porque nas regiões metropolitanas, porque são onde estão a maior parte dos servidores, no meio urbano, aqui mesmo foi ressaltado, que no caso de São Paulo aconteceu isso, e porque as pesquisas salariais que são mais, digamos, mais recentes, elas são desenvolvidas nas regiões metropolitanas também. A gente vai depois situar o mercado de trabalho do setor público estadual de São Paulo nesse contexto da comparação dos níveis salariais praticados nas regiões metropolitanas, e vamos discutir possíveis incentivos ao ingresso de pessoas no setor público estadual em função dessa mudança demográfica, em função do que vem acontecendo em termos do mercado de trabalho. Fundamentalmente, o que nós vamos fazer? Nós vamos, então, comparar níveis salariais. O indicador fundamental que eu vou usar para fazer essa comparação é o salário pago por hora. Por quê? Porque se eu comparar salário em termos brutos, eu tenho pessoas trabalhando horas distintas, principalmente nos governos estaduais, eu tenho professores com carga de trabalho diferenciada, jornal de trabalho diferenciada, médicos e assim, vários outros profissionais. Então, a gente vai aqui usar o conceito de salário pago por hora. Então, o número que vocês vão ver ali nos gráficos é um número baixo, que é o número valor do salário hora. Não vou comparar aqui salários brutos, inclusive vocês falaram, ah, fulano está ganhando isso aqui, etc. Nós vamos comparar salário hora. Nossa questão aqui é em termos relativos. Os dados são fundamentalmente das principais regiões metropolitanas, aquelas regiões que são alcançadas pela... E eu desliguei aqui. Que beleza. Não, ligou. Eu achei que era o verme que era aquele laser. Bom, enfim. São os dados das regiões metropolitanas, as principais regiões metropolitanas do país, que são levantadas pela pesquisa mensal de emprego do IBGE. A pesquisa mensal de emprego do IBGE, ela é levantada em diversas regiões metropolitanas do país e ela é uma pesquisa domiciliar, então ela vai à casa das pessoas e pergunta quanto que elas recebem, então ela faz, inclusive, um painel rotativo, ela volta sempre para a mesma residência, no caso de algumas famílias. Então, tem diversas informações que vão subsidiar aqui o nosso trabalho. Estão incluídos nessa pesquisa apenas os empregados. Eu tirei dessa pesquisa quem são os patrões, os contas próprias. E tem uma estratificação dos dados aqui por anos de estudo para a gente ver se isso muda essa divisão, vamos dizer, o nível salarial por anos de estudo. Então, fundamentalmente, a base das informações é essa aqui e os critérios que a gente está utilizando para fazer a comparação são esses que estão colocados aí. Então, a primeira informação, acho que está claro no grafo para vocês, aqui está uma comparação entre os níveis salarial, entre as regiões metropolitanas, para todos os empregados, independente se eles têm uma administração pública, do setor privado, estão divididos por faixa de escolaridade. Essa aqui é a faixa de escolaridade mais baixa primeiro. Para os empregados sem instrução e com menos de um ano de estudo, o que a gente percebe é a evolução ao longo dos anos, desde 2002 até 2012. Aqui são médias anuais, quer dizer, a pesquisa é feita mensalmente, aqui são os valores médios anuais. O que a gente percebe é que esse valor veio evoluindo ao longo desses últimos 10, 11 anos e veio evoluindo, e ele, da mesma forma como evoluiu para São Paulo, evoluiu no restante das outras regiões metropolitanas, e São Paulo evoluiu um pouco mais que nas outras regiões metropolitanas, inclusive. Então, isso é reflexo desse aquecimento da economia, que ocorreu nos últimos anos, dessa mudança no mercado de trabalho que eu discuti com vocês agora há pouco tempo aqui, no começo da minha apresentação. Então, tudo isso mostra essa evolução ao longo do tempo. O que se mostra claramente é que, no estado de São Paulo, as remunerações são maiores do que nas outras regiões metropolitanas, incluindo aqui todos os empregados de todos os setores. Quando a gente vai olhando para as outras faixas etárias, o comportamento é exatamente o mesmo. Esse gráfico aqui mostra os empregados que possuem entre 1 e 3 anos de estudo, o nível de salário é um pouco mais alto, mas a tendência é a mesma, de alta e sempre no estado de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, maior do que nas demais regiões. Depois tem um outro gráfico que fala dos empregados que possuem entre 4 e 7 anos de estudo, também na mesma base de comparação, e mais um outro gráfico, que mostra entre 8 e 10 anos de estudo, quer dizer, o pessoal que, de certa forma, tem o ciclo de ensino médio, foi até o ciclo de ensino médio, se não tiver, sem considerar as repetências, e depois os empregados que possuem 11 ou mais anos de estudo, aqui está todo o pessoal que tem nível superior. Então, o que você percebe? A tendência de evolução é muito parecida para todos os grupos e a distância entre a remuneração no estado de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, e nas outras regiões metropolitanas, também é muito parecida. Então, o que a gente percebe é que a evolução salarial ao longo do período observado foi significativa para todos os grupos, em todas as regiões metropolitanas. Os níveis salariais mudam mais sensivelmente para os grupos mais escolarizados. Aqui, eu acho que não sei se vocês conseguem ver os números ali, mas o valor do salário-hora é muito mais alto para esse grupo, que possui 11 ou mais anos de estudo que para os outros anos. Por quê? Porque a oferta de mão de obra mais qualificada ainda é menor do que os outros grupos, e a demanda para esse grupo é muito elevada. Então, você tem uma diferenciação salarial razoável para esse grupo. E as remunerações são mais elevadas aqui em São Paulo para todos os grupos. Então, a primeira coisa que eu fiz para vocês foi situar o estado de São Paulo nesse cenário, digamos. Agora, nós vamos comparar o quê? Nós vamos comparar o setor público com o setor privado nas diversas regiões metropolitanas, certo? Aí, sem isolar São Paulo. Então, todas as regiões metropolitanas. O que nós estamos diferenciando agora é o setor público do setor privado, sem diferenciar São Paulo. A próxima etapa, a gente vai diferenciar São Paulo, certo? Aqui nós estamos pegando todo o setor público e, comparado com o setor privado, para todas as regiões metropolitanas. Então, aqui, por exemplo, na sua primeira tabela, são os empregados com menor nível de instrução, menos de um ano de estudo, que você percebe que a remuneração deles, em termos de salário-hora, é baixíssima. Tem uma distorção muito grande no setor público federal aqui, absurda aqui, por exemplo, em 2012, 2013. Isso aqui deve ser, por causa do tamanho da amostra, como você tem poucos funcionários com nível de instrução muito baixo no setor público federal, um que você pega lá na Câmara, no Senado, pronto, já dá essa distorção inteira. Está certo? Provavelmente deve ser isso. Eu não fui ver o dado a dado que era, mas, provavelmente, alguém que você pegou num desses poderes que deu uma distorção. Mas, de toda forma, o que você nota, como tendência é que a remuneração é mais alta no setor público federal, depois vem o setor público estadual, depois vem o setor público municipal, por último, o setor privado, para essa faixa com trabalhadores com menos instrução, menor instrução. Depois, para a faixa dos empregados que possuem entre um e três anos de estudo. O que você percebe é a mesma tendência, o setor público federal pagando melhor, depois o setor público estadual, depois o setor público municipal, e depois o setor privado, está certo? Para todos os anos de estudo e todas as faixas evoluindo ao longo desse período. No setor público federal tem uma oscilação maior do que nos outros níveis de governo, possivelmente também por causa do tamanho da amostra. No setor público federal tem muito pouca gente com esse nível de escolaridade. É muito reduzida a amostra. Bom, depois, empregados que possuem entre quatro e sete anos de estudo, fundamentalmente, não chegaram a completar o ensino fundamental, que eles não chegaram a completar o ensino fundamental, a tendência, a distância é a mesma entre os três grupos, está certo? Continua a mesma coisa, o setor público federal, de novo, maior, o salário é um pouco maior para os diversos grupos. Quando chega entre oito e dez anos de estudo, aqui acontece uma mudança interessante, que nos últimos dois anos, aqui da amostra, vai até 2013, 2013 inclui os meses, a média são um dos meses que já, quer dizer, até setembro, salvo engano meu, quando a gente tinha a PME disponível já. Agosto, acho que é esse último dado de 2013, vai até a média janeiro e agosto. Então, o que acontece? O que a gente vê nesse grupo aqui especificamente é que o setor público estadual paga melhor do que o governo federal, o que foi uma surpresa para mim, eu nunca tinha visto esse dado com essa característica, está certo? Quer dizer, o que deve acontecer aqui é que você tem um grupo ainda de servidores de ensino médio que são provavelmente mais importantes para os governos estaduais do que para os governos federais. Você pode ter, talvez, algum grupo de professores aqui ainda que não tenha completado o ciclo superior, é pequeno, é menor esse grupo, mas ainda existe. Outros funcionários da área de saúde, etc. Enfim, tem algum setor público estadual, de alguma forma, estão privilegiando esse grupo que corresponde à escolaridade de ensino médio, inclusive pagando salários melhores do que no governo federal. E depois você tem o grupo com o pessoal de escolaridade mais avançada, com 11 anos de estudo, que aí sim o nível federal, o governo federal paga bem mais que os outros grupos. A política salarial do governo federal é bem diferenciada para esse grupo mesmo. E a gente vê depois o setor público estadual, municipal e o setor privado. Então, a regra geral aqui, está certo, o setor público paga melhor que o privado, para os vários níveis de escolaridade que eu vi para vocês. O federal paga melhor que o estadual, que, por sua vez, paga melhor que os servidores que os governos municipais. A exceção se constitui nesse grupo com escolaridade entre 8 e 10 anos de estudo, que nesse grupo a administração estadual paga melhor que a federal. E as possíveis explicações são em virtude de um tipo de atividade, do meu ponto de vista, uma possível explicação que o tipo de atividade que os governos estaduais fazem, ainda concentram um certo número de servidores de nível médio, que é importante, na área de saúde, na área de educação, mesmo de segurança, e que isso eleva a remuneração no setor público federal. Isso já é muito menos importante porque eles executam menos políticas. Lá no governo federal, a nível federal. Aí vamos ver a comparação, a mesma comparação na região metropolitana de São Paulo, que é o que impacta mais diretamente o governo paulista. Então, aqui nós temos uma comparação entre o setor privado, o setor público estadual e o setor público municipal. Por que o setor público federal não está aqui? Porque a amostra era muito pequena. Está certo? E tinha uma distorção muito grande, quando você punha entre os servidores federais, de um ano para o outro, dava uma oscilação muito grande, aí a gente acabou tirando. O que a gente percebe aqui é que para os empregados que possuem entre um e três anos de estudo, eu tirei a faixa mais baixa também, porque dava uma oscilação muito grande, a amostra era muito pequena. quando a gente olha para essa faixa de estudo, o município vem pagando melhor do que o governo estadual. Em alguns anos aqui, no último ano, por exemplo, em 2013, em 2011, você tem uma remuneração maior no setor público municipal do que o estadual, talvez porque também eles têm alguns tipos de servidores mais auxiliares ainda do que os governos estaduais, que sejam importantes para eles, e que eles estão remunerando melhor. Ou a política salarial está fortemente direcionada para reduzir o leque salarial nas prefeituras do município de São Paulo. Depois você tem um outro grupo entre quatro e sete anos de estudo, onde o setor público estadual já remunera melhor do que o setor público municipal, do que o setor privado. O mesmo vai acontecer para o grupo entre oito e dez anos de estudo, certo? E o mesmo vai acontecer também para o grupo com maior escolaridade. Certo? Então, quando eu olho dentro do estado de São Paulo, compara as remunerações por hora trabalhada e compara as remunerações por grupos de estudos, que a gente vê que o setor público estadual paga melhor do que o setor público municipal e paga melhor do que o setor privado. Certo? Aqui nós estamos comparando anos, grupos, de acordo com os anos de escolaridade e controlando para as horas trabalhadas também. Bom, então, o que a gente vê aqui? Dentro da região metropolitana de São Paulo, o setor público estadual paga melhor que os outros setores. A exceção são os empregados com esse nível de escolaridade mais reduzido, que as prefeituras pagam melhor nos últimos anos, isso ocorreu. Então, e a evolução salarial foi maior no setor público estadual para os servidores com nível de escolaridade mais elevado. Se a gente olhar essa curva aqui, a gente vê que a tendência dela de alta aqui nos servidores, entre servidores públicos estaduais, ela é maior, essa tendência de alta, quer dizer, ela é mais inclinada, mais acentuada a inclinação do que, por exemplo, para esse grupo aqui, que possui entre, os grupos, aliás, que possui quatro ou sete anos de estudo ou que possui entre um e três anos de estudo. Então, tanto esse grupo entre oito e dez anos de estudo, principalmente esse, como o grupo entre, que possui onze ou mais anos de estudo, o setor público estadual parece ter centrado mais a política salarial dele nos últimos anos nesses grupos. E a tendência, aqui observada, foi a tendência muito parecida de alta com o que apareceu para o resto do país, com os outros setores e tudo mais. e evoluindo acima do setor privado via de regra. Bom, agora, se existe esse incentivo, então, para o ingresso no setor público, que é, do ponto de vista salarial, o salário é melhor do que nas outras esferas de governo no setor privado, então, quais seriam os incentivos que você precisam criar para estimular a permanência dos servidores na administração pública estadual? Primeiro, você precisa ter níveis salariais de ingresso adequado sempre. Isso, a pesquisa não está pegando, ela é uma média salarial, eu não estou considerando o salário de ingresso, salário de final de carreira, nem carreiras específicas, está certo? Mas, logicamente, que existem casos específicos que devem ser tratados, então, você tem que tratar de ter níveis salariais adequados para poder estimular o ingresso. A amplitude remuneratória é fundamental para estimular a permanência dos servidores na administração, quer dizer, você precisa ter uma, os servidores precisam ter uma perspectiva de que eles vão ter um avanço salarial se desempenharem e contendo suas atividades ao longo da sua vida profissional para que eles tenham um estímulo para poderem progredir na carreira. Além da questão salarial, dessa amplitude remuneratória, que é a diferença entre salário inicial e final, eles também precisam ter uma perspectiva de formação e desenvolvimento profissional. Quer dizer, precisa ter formação, precisa ter ideia de que existe carreira, de que as pessoas podem progredir e podem ascender a outras posições onde elas possam desempenhar atividades com outra qualificação e atividades mais complexas, digamos. Dentro do hall de atividades da sua carreira, tal e tudo mais, mas o servidor precisa visualizar essa perspectiva. Precisa também visualizar que ele pode ocupar cargos em comissão, que existem critérios meritocráticos para ocupação de cargos em comissão e essa é uma das mudanças, acho que mais difíceis na administração pública, em geral, aqui no Brasil. E uma outra sugestão que eu daria seria, eu sempre insisto nesse ponto, é que deveria existir algum mecanismo de bônus associado ao resultado, exemplo do que já existe para os professores aqui no Estado, deveria existir para outras carreiras também, porque você estaria vinculando a questão meritocrática à questão, de certa forma, do ganho que as pessoas podem ter em termos, não do salário corrente, não estou falando que deveria se diminuir uma parte do salário corrente para transformar uma parte em variável, não, que deveria existir um bônus mesmo associado ao resultado, cumprimento de metas, tudo mais, isso provavelmente, está certo, possivelmente, ajudaria muito a administração pública em termos do seu desempenho. Bom, é isso, eu acho que eu vou até pular essa última transparência aqui, porque não vai ter muito problema, eu queria, vamos para a última, a última só diz o seguinte, é que algumas, a política salarial que incentiva os servidores, mais especificamente, ela também tem que ter algumas características, porque se você não incentiva os servidores do ponto de vista da política salarial, se eles veem a política salarial como injusta, o governo está gastando muito dinheiro e todo mundo está descontente, então nenhum nem outro está satisfeito, então o que você tem que ter? Para ter uma política salarial efetivamente justa, os servidores, eles têm que entender que a hierarquia salarial, que esse ordenamento dos salários a partir do maior para o menor, deve ser consistente, então, quer dizer, logicamente que ele tem que entender o seu salário como justo e tem que entender, comparando com o dos seus colegas, que normalmente é isso que todo mundo faz, a gente olha para o nosso salário relativo sempre, como se essa estrutura é consistente, e como se você mensura essa consistência da hierarquia salarial, ela é garantida pela observância dos seguintes critérios, primeiro você tem que levar em consideração a complexidade das atribuições desempenhadas, as competências requeridas para o desempenho dessas atividades, as responsabilidades envolvidas na execução dessa atividade e o desempenho do próprio servidor, então qualquer estrutura salarial, para ela ser reconhecida como justa, ela tem que levar em consideração esses aspectos, então, o que eu fiz aqui? Eu fiz primeiro uma discussão com vocês, falando de planejamento da força de trabalho, falando, olha, o governo precisa com o passar do tempo se preocupar com o perfil dos servidores que vai mudar e, além disso, com o tipo de serviço que os servidores vão ter que realizar daqui para frente em função dessa mudança demográfica, certo? Depois falei, então vamos ver, agora especificamente em relação ao mercado de trabalho, o que aconteceu em São Paulo, na região metropolitana? Mostrei para vocês, comparando com os restantes do país, está certo? com os outros níveis de governo e dentro de São Paulo, o que aconteceu em termos remuneratórios ao longo desse tempo. E falei um pouco para vocês aqui o que eu acho que tem que ser feito em termos de política de gestão de pessoas, muito resumidamente, para que os servidores tenham incentivo maior ao seu desempenho, inclusive do ponto de vista da política salarial. Foi isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, professor Nelson. Nós vamos ouvir agora o professor Walter Barelli. Por favor, professor. Eu quero saudar, inicialmente, as professoras e os professores no nosso dia de hoje. E quero saudar a todos que aqui estão presentes. A minha... O meu pronunciamento aqui hoje vai muito mais do ponto de vista de algumas experiências que eu observei durante minha vida como ministro e como secretário. Eu não tinha conhecimento dos dados. A primeira vez que vi esses dados todos, com o detalhe que vocês viram agora, foi aqui. Não vou falar alguma coisa sobre eles, mas a ideia é continuar tratando da questão dos impactos dessas mudanças econômicas e demográficas no futuro do emprego no setor público de São Paulo, ou, inclusive, na administração pública de São Paulo. A primeira consideração vem dos dados demográficos. O que foi apresentado é o envelhecimento da população, o menor número relativo da população paulista vai crescer menos lá a partir de 2045. Então, será diferente essa coisa. vejamos isso de um aspecto da administração, que é o que nós enfrentamos aqui no governo do Estado de São Paulo, no início do governo Mário Covas. A distribuição das escolas aqui na capital não era equivalente à distribuição das crianças. As crianças que iriam frequentar as escolas não iam se deslocar para o centro da cidade, para os bairros dos jardins, onde tinham as escolas, e faltavam escolas na chamada periferia. então foi feito um rearranjo dos prédios do Estado. Isso já tinha começado lá, mais para trás, quando Caetano de Campos deixou de ser escola ali, e ali, na Praça da República, ficou a Secretaria Estadual da Educação. Mas, no meu bairro, por exemplo, tem uma escola perto da minha casa, que hoje é uma delegacia, é um quartel da Polícia Militar, um quartel local de uma circunscrição da Polícia Militar. A mesma coisa aconteceu em muitos outros lugares, quem tinha a possibilidade de ocupar um prédio até bem localizado, pôde replanecer a redistribuição do pessoal do serviço público. Agora, o que preocupa mais na questão da pirâmide demográfica são os dados com idade. Nós vemos que o movimento é de aumento da população idosa. O funcionalismo não tem a renovação que tem a população. Então, o envelhecimento do funcionalismo será, nesses primeiros 30 anos, mais rápido do, como está sendo já, pelos dados apresentados, do que o restante da população. Então, há uma diferença de ritmo entre a pirâmide do setor público e a pirâmide do conjunto da população. Então, na iniciativa privada, hoje se discute muito a questão do jovem. tem até uma classificação chamada geração Y. A geração Y é o pessoal até mais ou menos 30 anos que, quando chega em uma empresa, principalmente, quanto mais novo, é o profissional que traz muito problema porque ele tem uma outra formação do que nós, mais idosos, tivemos, são as gerações anteriores, e tem habilidades que não são muito encontradas nas gerações anteriores. por exemplo, eles são nativos em tecnologia, em informática, eles sabem fazer tudo. A pessoa de mais idade teve de aprender e ainda não aprendeu tudo e tem dificuldade ainda de manejar todos os equipamentos eletrônicos. Então, muda essa questão. Por outro lado, a experiência de renovação que traz a juventude, nós vamos ter menos oportunidade de ter, embora, lógico, podemos ter nos novos concursos, nas novas seleções, a presença de mais novos funcionários. agora, as exigências que tem, pelo menos os estudos que são feitos sobre essa chamada geração Y, é que ele, primeiro, ele quer saber para que é o serviço que ele faz, ele faz rapidamente, ele não tem sentido ficar sem tarefa, ele cumpriu aquilo, ele quer ser avaliado daquilo que ele fez, é uma característica que está mudando a administração de recursos humanos no setor privado, é uma coisa importante no encaminhamento para inovações, para novas práticas, para novas maneiras, e eu acho que haverá mais dificuldade para isso, porque vai depender, porque hoje nós já temos muito poucos jovens no conjunto do funcionalismo público, estadual, federal e municipal, quando tem, não é concursado, vem de contratos outros. Outra coisa que está mudando, nós vimos aí a questão da educação, grande parte do funcionário, inclusive o nosso funcionalismo do Estado de São Paulo, já tem curso universitário. Agora, isso foi obtido em fases anteriores. O que acontece, o que se critica, é que a escola, principalmente nos primeiros oito anos, tem uma qualidade muito inferior. e a capacidade de você ter universidades com padrão de excelência, como a USP, Unicamp, e assim por diante, foi substituído por um sistema de abertura de cursos particulares nem nem tão de qualidade, nem tão grande quanto o que acontece nas universidades públicas. Então, há uma possibilidade de você ter aí pessoas que vão ter, de ter um retreinamento, como durante esse período, praticamente, não sei dizer o número, mas a maioria dos servidores públicos do Estado que nasceram aí pela década de 50, 60, tiveram de passar por treinamentos de informática, de outras coisas. teve uma repartição, que eu não vou citar o nome, que tinha bons funcionários no que se referia a atendimento, arquivo de determinadas coisas. Houve uma transformação naquilo que devia ser feito, eles tinham de fazer cálculos de probabilidade, ou cálculos de porcentagem, mas isso não fazia parte da vida deles até aquele momento. Ou você sucateava, e no serviço público se transfere para um outro setor, coloca numa outra atividade, espero que seja sempre de maneira que seja tranquila e realizante para as pessoas, ou tem de fazer um treinamento intensivo para esses trabalhadores chegarem, mais, porque a tecnologia tem um ritmo diferente da nossa idade. Eu não conheço os últimos avanços da tecnologia que eu sou obrigado a usar. Repito algumas coisas, mas nem tudo eu consigo fazer. Agora, o Estado deu exemplo de que eu conseguia fazer isso, por exemplo, porque hoje o computador existe praticamente em todos os lugares. Você vai num poupa tempo, é todo informatizado. O Detran agora está todo se informatizando. Se olha por um julgamento do Supremo, Tribunal Federal, o juiz fica não mais folheando a Constituição ou códigos, mas tem lá um computador, uma tela na frente dele e vai fazendo a ata, fazendo suas considerações para fazer suas intervenções no julgamento. São pessoas, lógico, que também tiveram de aprender porque não foram, não são nativos na nova tecnologia. Quer dizer, então, é possível fazer isso e a experiência nova do Brasil está tornando possível isso. Agora, nós temos uma qualidade que pouca gente que sabe da amplitude dela, que é o concurso público. Hoje se fala muito em integração social, em possibilidade de dar oportunidade a todos. O concurso público mostra que o serviço público não discrimina. As mulheres hoje são maioria, mas porque o emprego privado não era para as mulheres, exceto algumas funções chamadas femininas. No serviço público tem mulheres. Se a gente for verificar, por integração racial, a empresa é muito mais branca do que e o serviço público, porque no concurso qualquer um pode fazer e participar. Então, tem uma característica na ideia da democratização do emprego entre a população que vem do concurso que nós temos. Por outro lado, a ideia de carreira dá um horizonte para o servidor público. Algumas carreiras precisam ser todas repensadas, mas, efetivamente, você tem possibilidade de ter horizonte para o restante da vida. Também, no serviço público, há menos rigidez, na maioria dos setores, no exercício da função. Existem faltas abonadas, existem licenças e até chefias mais compreensivas. Não todas, não estou salvando aqueles que vocês estão xingando internamente, mas, há uma ou outra, você é colega, você vai sabendo como que as coisas vão se dando e depois você sabe organizar seu serviço de uma maneira que isso torna a carreira aprazível, o dia de trabalho aprazível. Outra questão, o servidor público não tem o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, mas ainda tem as chamadas licenças prêmio, que é uma compensação do que é feito. Agora, eu gostaria de trazer alguns dados da minha experiência de servidor num cargo alto. Eu comecei como ministro. E, quando eu fui receber o convite do presidente Itamar Franco, eu aproveitei que tinha tarde livre e pedi para um amigo meu, eu disse, olha, eu preciso saber o que é isso, eu nunca fui num ministério, nem sei o que é isso, só dialoguei com alguns ministros, mas como é a burocracia, como que é? aí recebi todo um curso em quatro, cinco horas do que, qual era o organismo do ministério, como que eram as funções, como se distribuem as coisas e tal. Quando essa pessoa que me deu esse treinamento saiu, eu levei até o elevador, eu estava no prédio desse meu colega que tinha apresentado esse meu professor de administração pública em alto grau, ele disse, ministro, não era ainda, mas ia ser no dia seguinte, respeite o servidor público, se fizer isso, ele vai lhe dar uma satisfação muito grande, vai resolver o conjunto do dos problemas que você vai possivelmente ter. Tomei um choque, mas aqui já fui apresentado o que a população pensa, pelo menos no carnaval da Maria Candelária, o que é o Barnabé, essa coisa toda. Bem, mas o que aconteceu? Eu já tinha uma experiência de alguns amigos, o Betinho, que tinha, o Betinho, aquele famoso irmão de Enfio, tinha ido no parlamentarismo para o Ministério da Educação. E eles disseram, é parlamentarismo, não dá para a gente ir com muita gente, vamos ter de aproveitar o servidor público. E foi o que, eu levei pouca gente para Brasília, mas tive um, que eu considerei uma boa gestão, e outros também consideraram uma boa gestão no Ministério do Trabalho. Quer dizer, dar o respeito que o funcionalismo é, confiar, sair do folclore e que considera o funcionário um ineficaz, um... alguém que não trabalha, alguém que deixa o paletó e não faz essas funções. Outra coisa que eu fiz, e aí é uma experiência da CERT, eu usava um método de planejamento estratégico chamado situacional, e uma das características dele de que o planejamento não é feito por consultorias, é feito por quem está no lugar. Então, planeja quem faz. E foi isso que nós fizemos, e as surpresas foram muito grandes. Desabrocharam vocações de grandes executivos, de grandes funcionários, que estavam escondidas. Foram os responsáveis pelas operações, porque começaram nas equipes de planejamento dos setores que a gente queria, e cresceram junto com isso. Então, uma outra maneira, confia no teu servidor, mas dá possibilidade de integração. E outra coisa, eu acho que nós precisamos pensar em brasileirar o modelo francês. Todos nós falamos, olha, lá tem a ENAD, tem a escola de administração francesa, o governo só nomeia um ministro e alguns cargos importantes, o resto é de carreira. Então, nós precisamos pensar nisso, a oportunidade de construir o serviço público até 2050, que é de vocês, pode ser uma experiência de renovar tudo isso, e uma delas é dar oportunidade de crescimento e fazer aquilo que só o servidor sabe fazer, porque ele tem a história daquela repartição, ele se dedica, se for reconhecido, e ele tem condição de fazer um bom trabalho aonde, se ele for reconhecido, o importante está nisso, por isso que eu gosto do termo gestão de pessoas, porque o servidor, eu sempre usei o termo servidor, porque é mais o que ele faz, agora, a gestão de pessoas, ele trabalha com as pessoas, ele é, e principalmente os administradores, tem de pensar em como gerir aquela sua equipe. Então, são essas coisas, assim, uma reflexão sobre os dois excelentes levantamentos anteriores, feitos pela Sônia Regina e pelo Nelson Marconi. Obrigado a todos. Agora vamos passar às indagações feitas, primeiramente para a professora Sônia. Nos dados, embora a questão, acredito, tenha se respondido, se nos dados dos emigrantes foram incluídos os clandestinos, tais como bolivarianos, ou bolivianos, perdão, pode ser bolivarianos também, chineses e africanos. Ao lado disso, uma outra questão que é dupla. Quais seriam os desafios que o envelhecimento do servidor apresenta para a gestão de pessoas no setor público e se não existe a possibilidade de fazer com que esse aumento da idade dos servidores não seja promovida de alguma forma e a que consta até mesmo do folder da AFPESP a possibilidade da aposentação ou encaminhamento para a aposentação? com relação ao envelhecimento da população é um dado que nós realmente colocamos como uma preocupação e é uma questão que nós temos que pensar, nós temos que mudar a forma de olhar, mudar o monitoramento das políticas públicas em função dessas demandas que esse envelhecimento vai trazer. muito mais do que o envelhecimento da população, eu acho que acabei destacando um pouco na minha exposição, a minha preocupação também é com relação a essa redução em números absolutos que provavelmente vai ocorrer no futuro da população em idade ativa, então nós vamos ter uma mão de obra mais escassa, então nós vamos ter que pensar na especialização dessa mão de obra para suprir as necessidades do mercado de trabalho. Então eu acho que são duas questões que têm que ser pensadas e reformuladas as políticas em função desse perfil da população, tanto o envelhecimento quanto a redução da população em idade ativa. Sim, com relação ao saldo migratório que eu coloquei na exposição, na verdade nós temos assim, esse saldo migratório ela é um volume dos imigrantes menos emigrantes, agora a gente não consegue discriminar separadamente quantos são esses imigrantes e emigrantes por essa metodologia, porque nós temos apenas uma avaliação do total, quer dizer, a população ela cresce ou pelo crescimento natural, que é os nascimentos menos óbitos, ou o restante do crescimento se atribui à migração, então estão incluídos todo o movimento de entradas e saídas sem discriminação de fluxos migratórios, qual a origem desses imigrantes ou emigrantes, então esse volume na verdade comporta essa medida. Muito agradecido. Passaremos de imediato ao professor Nelson, tenho a impressão que grande parte de vocês deve ter pensado como eu, prestamos o concurso errado, deveríamos ter ido para o governo federal, na verdade são não críticas acerbas, mesmo porque talvez tenham esquecido que o seu levantamento foi baseado em hora-trabalho, mas de toda sorte me permita. No primeiro congresso sobre gestão pública, de pessoas, perdão, ficou demonstrado que o governo paulista remunerava menos que as iniciativas privadas da governo federal. Os servidores, perdão, com escolaridade acima de 10 anos. Essa, na verdade, é a afirmação e o que teria mudado em 12 meses, nesses últimos 12 meses, porque a sua apresentação demonstrou que os servidores federais ganham mais, os estaduais ganham mais do que os municipais e ganham mais do que atividade privada. Nessa observação, parece que há um entendimento, ou houve entendimento anterior, Congresso, sobre o pagamento da iniciativa privada ser maior que o governo paulista. Não, não, não. No Congresso anterior, falaram que se pagava mais, a iniciativa privada pagaria mais do que o governo paulista. evidentemente que são dados que não podem ser comparáveis, uma vez que, primeiro, o senhor desconhece qual foi a base de dados, e, segundo, imagino, evidentemente, que é a hora do trabalhador. Obrigado, Tiago. O Tiago está me falando aqui, então, que o dado da pesquisa anterior comparava, na verdade, remuneração por funções e que se estava comparando de posições de direção no setor público com funções de direção no setor privado. Bom, então, a primeira coisa, quer dizer, esse dado aqui, ele é um dado de uma pesquisa do IBGE, que é feita desde Pesquisa Mensal de Emprego, 1983. Mudou de metodologia em 2002, mas ela é remonta a 1983, não é? Só em 1983, acho, não é? Então, é um dado que eu acho que ele tem, quer dizer, não é um dado que todos os estudiosos usam, assim como usam os dados da Fundação SEAD também, está certo? São os dados estatísticos que a gente tem disponíveis para a gente fazer esse tipo de pesquisa. Ali, você não está controlando, a gente fala em economia que a gente controla para as características, para ver qual é a remuneração do servidor, a gente está controlando para absolutamente todas as características. A gente está controlando para a característica mais importante, talvez que seja o nível de escolaridade. Então, a gente está colocando por faixas etárias as pessoas que foram responder a pesquisa, uma amostra representativa da população naquele período, média no ano, tal, tudo mais. É lógico que esse é um dado que, olhando para vocês, vocês vão falar, mas como paga melhor? Enfim, é o que a pesquisa está mostrando para vocês. Agora, estratificação por função. Aí não é feita uma estratificação por função, porque o que a gente opta por fazer é uma estratificação por escolaridade, porque a gente mostra que pessoas que têm uma determinada escolaridade, elas estão associadas, de certa forma, a um tipo de função. Se a gente fosse entrar no mérito da função, a gente falava, então, vamos comparar para o professor, vamos comparar para o médico, vamos comparar para o cargo de direção, vamos comparar para o policial, que é meio difícil, mas é possível, quer dizer, teria que comparar por funções, aí funções, a qualificação que você pode ter em um nível de governo é diferente do que você pede no setor privado e assim por diante, então, teria que controlar por nível de educação de qualquer forma esse dado. Então, a gente já controla diretamente o nível de educação. Bom, mas se eu estratificasse por função e as pesquisas que eu já fiz nessa estratificação por função, mostram o seguinte, quer dizer, que realmente o nível de função que eu quero dizer é atividade, está sendo o caso, não é função comissionada, o nível de atividade aonde no setor público você tem uma remuneração menor do que no privado, em algumas situações, é realmente nos cargos de direção. Certo? Se eu pegar os cargos de nível auxiliar, se eu pegar os cargos de nível operacional, se eu pegar os cargos de nível médio, escolaridade, se eu pegar os cargos de nível superior, a tendência é a administração pública pagar melhor. Certo? Se eu falar mais professor, paga pior. Depende de onde trabalha o professor, está certo? Se você pegar o grosso da iniciativa privada, os professores pagam pior do que na iniciativa no setor público, está certo? Se você tem algumas exceções dentro do setor privado que pagam melhor, tudo mais, enfim, médico é a mesma coisa, tem que levar em consideração o número de horas trabalhadas, tudo isso. Mas no caso de cargos de direção, no caso de cargos de direção realmente é onde a remuneração no setor privado é melhor do que no setor público. Isso tanto faz no governo federal, no governo estadual, no governo municipal. Se eu for fazer extra-certificação por atividade, realmente o setor privado paga melhor. Eu fiz uma pesquisa há 10 anos atrás, mais ou menos, comparando para a América Latina como um todo, como eram essas remunerações para cargos de direção comparado ao setor público e ao setor privado. O único país aonde no setor público se pagava mais do que no setor privado era no México. No México não tem para ninguém. Quer dizer, é disparado para uma remuneração que é totalmente, em termos de comparação, o setor público e o privado é muito maior e, no caso do setor dos cargos de direção, muito maior ainda, mas acho que tem uma herança um pouco a ver com a história política deles, remonta a outra discussão. Mas, no caso realmente dos outros países, você tem essa diferença. e aí eu acho o seguinte, quer dizer, eu vejo que tem uma certa, nessa questão remuneratória dos cargos de direção do setor público, está certo? Eu acho que os gestores da política de recursos humanos e os dirigentes dos governos, eles têm um pouco de receio de fazer essa equiparação. Primeiro que eu acho que, do ponto de vista, tem duas coisas. Primeiro, os setores de recursos humanos têm um pouco de receio de fazer esse aumento de gama salarial não dos cargos de direção para chegar perto do setor privado, porque existe uma certa gritaria por parte da sociedade. Olha, está vendo, está aumentando o valor dos cargos de comissão, está privilegiando os amigos, tal, o que eu acho que é uma grande bobagem do meu ponto de vista. Certo? Os diretores, os cargos de chefio deveriam ganhar um salário que seria adequado para o que eles façam. Você ter um ministro de Estado, por exemplo, que ganha hoje 24 mil reais, está certo? Para a responsabilidade dele, eu acho que é um salário que está totalmente fora da realidade do mercado. Assim como o ministro do Supremo, assim por diante. O presidente é outro caso que praticamente não tem despesa do presidente da República. Está certo? Quer dizer, ele tem tudo custeado pela própria administração, tal, diferente. Mas, no caso, esse caso de direção, não. Agora, como você tem uma distribuição da renda muito ruim no Brasil, comparado com os outros países, certo? Você tem um leque salarial muito grande entre o pessoal de menor qualificação e os de maior qualificação. Se você replicar isso no setor público, você vai estar realmente replicando esta distribuição de renda perniciosa que existe no Brasil, que melhorou muito nos últimos anos, mas que ainda é muito pior que nos outros países. Então, se você olhar no setor público, essa diferença entre o salário inicial, inicial não, o salário dos cargos menos, mais operacionais, ou menos escolaridade com mais escolaridade, é menor no setor público do que no setor privado. O que é, de certa forma, uma coisa razoável, porque melhora, quer dizer, vai contra aquela tendência da distribuição da renda ser tão ruim. Então, tem isso também, certo? Você não vai pagar para um dirigente do setor público 100 mil reais, 150 mil reais por mês, que é o que um presidente, um diretor, vai receber na iniciativa privada. Quer dizer, o setor público não tem nem caixa para isso. Então, você realmente vai ter essa situação. Agora, tem outros cargos intermediários, não estou falando da situação do presidente, etc., que você pode corrigir. Aí, eu acho que entra um pouco nessa questão de que tem uma resistência muito grande da sociedade, você recompor as remunerações dos cargos de chefia, tal, etc., ao nível que seja mais compatível com o setor privado, que é óbvio que deveria ser assim, mas tem uma reação da imprensa, tal, mas acho que é pura falta de informação. Enfim, muito obrigado, professor Nelson. Uma última pergunta para o professor Walter Barelli. Se o senhor teria alguma possibilidade de indicar como é que os órgãos públicos poderiam competir por melhores talentos no mercado de trabalho, a despeito de já ter sido falado que o salário dos órgãos públicos do Estado, pelo menos, são melhores do que do município e do que da própria atividade privada? Por gentileza, professor. Como é que os órgãos públicos poderiam competir por melhores talentos no mercado de trabalho, que não pelo salário, efetivamente? Foi uma coisa que eu pensei em falar e não trouxe à consideração. que o serviço público já teve ilhas de excelência. Eu me lembrei, por exemplo, do Itamaraty. Hoje, o Itamaraty não é aquelas... aquilo que já foi. Por exemplo, uma fonte de recrutamento de gerentes era o pessoal do Banco do Brasil, que eram pessoas comuns, prestavam concurso, mas partiam para uma escola onde passavam a pensar o Brasil, as formas como as coisas deviam ser e sempre era possível pescar lá os grandes dirigentes para o serviço público. Então, é importante verificar, por exemplo, há entidades que, no setor público, que têm uma atração normal. Dizer que você vai trabalhar no Incor faz com que muitos jovens interesse por isso. Agora, outros departamentos do Estado não são conhecidos da população, para ser uma lei de excelência, a que você preside. Ela é nova. Não existe, assim, uma ideia do serviço que faz e do que fazem para um concurso lá ser mais concorrido do que um concurso geral que é feito pelo governo do Estado. As entidades de ponta do governo do Estado sempre tiveram facilidades nos seus concursos, só que não fazem. Durante muito tempo não é feito concurso no governo do Estado, apesar de ser uma disposição constitucional, enquanto não fosse resolvida a questão da aposentadoria, e agora foi feito com o tal do SEMPREV, agora é possível se pensar em uma forma de recrutamento que seja ampla, não é mais assim. Agora, para se ter exemplo de administração pública, precisa ter os paradigmas. Paradigmas foi o Itamaraty, aqui no Estado de São Paulo, paradigmas no passado foi o Banespa ou o Badespa, que era melhor que o Banespa. Então, há uma série de entidades que se criaram, perderam a história ou desapareceram, os dois exemplos que eu dei, já não existe nem o Badespa nem o Badespa, mas, até pela literatura, a gente sabe, eu falei aqui da questão das escolas e falei do Caetano de Campos. Ser professor do Caetano de Campos era excelência, e não era só no Caetano de Campos, era em todas as escolas estaduais, que elas eram excelentes, o Roosevelt, o Padre Ancheta, e ia por fora, e, quando a gente faz uma estatística sobre ensino privado e ensino público no Estado de São Paulo, a deterioração que teve aqui o ensino público na capital e na região metropolitana, é muito menor do que no interior, porque, no interior, aquelas escolas, há ainda escolas como foram os antigos colégios do Estado. Então, o importante é pensar, atrair, bem, eu vou trabalhar no Poupa Tempo, pode ser uma, porque já é, já tem um padrão, agora, não sei se é tão bom, não é? Mas, é uma ilha de eficiência. Agora, como fazer isso? Agora, o que está acontecendo muito é que o concurso público é uma saída para as pessoas que estão com dificuldade de encontrar emprego. Então, fique esperando o concurso público, faz mil concursos públicos e nunca passa, porque, efetivamente, não é vocação para o serviço público. Muito obrigado, professor Walter. Em nome, evidente que vai haver o encerramento, mas, em nome da Secretaria de Gestão, peço escusas por assumir a representatividade dela, em nome da própria FIA e dos colaboradores, eu agradeço a presença de vocês. e só uma observação, os três órgãos que o senhor falou já não existem mais, o Itamarati também já não existe mais, com todo respeito. E agradeço a paciência, agradeço a presença dos palestrantes, agradeço a presença de todas e todos vocês. Muito obrigado. e a presença de todas as Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.